Olá, é uma grande alegria falar com todos e todas que estão nos acompanhando nessa inovação, nessa novidade que nós estamos apresentando nessa pré-campanha e na campanha eleitoral de 2022. Nós temos agora um processo eleitoral que envolve a presidência da República, governadores, deputados e também uma vaga no Senado, em todos os estados, inclusive no Maranhão. E nós acreditamos que a atividade política, sendo uma atividade destinada à representação, ela deve ter a maior transparência possível, ela deve ter a marca do diálogo. Dá a oportunidade de representados e representantes estarem ao máximo quanto possível em contato. Por isso que eu sempre viajo muito, converso muito, faço muitos eventos, permanentemente, independentemente de campanha ou não. E agora a internet possibilita que, além da TV, do rádio, nós possamos conversar todos os dias, nesse período, o tempo inteiro, com 7 milhões de brasileiros e brasileiras, que irão decidir quem terá a honra de representar o povo do Maranhão, representar o Estado do Maranhão no Senado Federal. E eu creio que a atividade política, além de ser de representação, ela nunca pode ser feita de modo individual, de modo solitário. E por isso a nossa estreia aqui nesse espaço de interação, tem a companhia da Ana Paula e da Lurdinha, que estão aqui comigo, porque elas integram a chapa. O senador, ele não é eleito sozinho, ele é eleito junto com dois suplentes, que têm, inclusive, a oportunidade de exercer a função de senador. Eu e os partidos que nos apoiam decidimos que, no caso, as duas suplências seriam ocupadas por mulheres. E aqui, efetivamente, além de mim mesmo, que vocês conhecem, que tive a honra de governar o Estado por sete anos e três meses, depois de ter sido juiz federal, deputado federal, de ser professor do curso de Direito da UFMA, e agora me apresentando para esta missão de representar o nosso Estado no Senado, tendo a companhia da Ana Paula e da Lurdinha. Então, a primeira questão que eu gostaria de debater com vocês é exatamente isso. Muito bem, Ana Paula e Lurdinha são as suplentes do Flávio Dino na caminhada ao Senado. E aí a primeira pergunta que as pessoas que estão nos acompanhando fazem é quem é a Ana Paula? A Ana Paula é enfermeira, empresária, vice-prefeita de Pinheiro, bachadeira, casada, mãe de dois filhos, adolescentes, e agora candidata à primeira suplência na chapa com o Flávio Dino. Bachadeira de qual cidade? Bachadeira de Pinheiro. E gosta da comida da bachada? Demais, da piaba, especialmente da nossa piaba. E aí, Lurdinha, quem é Lurdinha? Lurdinha, eu sou vereadora Lurdinha, do PCdoB de Coroatá, estou no meu sétimo mandato, sou mãe, sou avó, tenho cinco netos, e o meu dia a dia é como eu... em minha casa, dona de casa. E a política? E a política. Sete mandatos. Sete mandatos. Na cidade de Coroatá. Aprendeu muita coisa já. Muita coisa. Eu estava dizendo para a Ana Paula que não é fácil, porque ser vereador as pessoas falam, mas não é fácil, porque a gente é que está ali no dia a dia com as pessoas, o contato todo dia com as pessoas, eles procuram o vereador. Depois aqui é o deputado, nós tomamos o vereador. Essa lembrança Lurdinha dessa função de vereador serve também para eu destacar um aspecto que eu não tinha pessoal destacado no início. Além dessas características que elas próprias mencionaram, as duas vêm da base local da política. porque o município é de fato onde as pessoas moram e nós estamos aqui com duas lideranças femininas, municipalistas, porque a Ana Paula é vice-prefeita, como ela se apresentou, e a Lurdinha é vereadora. E são as esferas de poder, as esferas de governo que estão mais próximas do senhor e da senhora. E aí a Lurdinha falando, dizendo da dificuldade, né, Ana Paula, você exercendo já várias funções, como você mencionou, e agora na vice-prefeitura, conhecendo a política. Qual o lugar específico da mulher na política? O que é ser mulher na política? E quais são os problemas e quais as virtudes que você enxerga e que fazem com que a presença das mulheres na política seja importante? Flávio, a gente, nós mulheres, a gente já conquistou muita coisa. A gente já abriu muitos espaços, mas ainda tem muita coisa para conquistar. E eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver engajadas, envolvidas nesse projeto, em políticas de verdade, a gente pode, quando a gente ampliar mais deputadas federais, mais deputadas estaduais, mais governadoras, mais vice-governadoras, a gente vai ter mais vez, mais voz, para lutar por políticas voltadas para as mulheres, ter nosso espaço, a nossa vez. A gente que é mulher igual elas, que sabe o que elas passam, ninguém melhor do que a gente sabe do que elas passam. E a gente pode efetivamente ajudar a mudar essa realidade. Quando, tu tens uma experiência religiosa forte lá em Coruatá, né? Fala um pouquinho sobre isso, dessa tua vivência religiosa. Com certeza, eu sou católica, vivo a minha religião, eu faço parte do grupo de Legião de Maria há mais de 30 anos, está entendendo? Então, é assim a minha vida. Eu perguntei isso sobre a experiência religiosa, e a Ana Paula tem também, até esses dias eu estava participando de um evento. Eu vi as fotos na internet com dois amigos meus, que é o bispo de Pinheiro, Dom Hélio, e Dom Gilberto estava também, o arcebispo de São Luís. E eu sei que vocês têm essa vivência, porque Jesus Cristo promoveu e defendeu muitas mulheres, né? Então, mesmo a Bíblia tendo dois livros especialmente dedicados, né? Com o nome de mulheres, que é o Huth, livro de Huth, livro de Esté, mas Jesus Cristo, ele foi muito defensor da igualdade de direitos, né? E essa mensagem, portanto, cristã, ela também deve estar presente com essa lembrança, de que quando a gente fala de política, a gente está falando de direitos de todos, de todas. E, portanto, a presença de vocês na nossa chapa do Senado sinaliza também a vivência prática desses valores, né? Que devem estar na religião, devem estar na política, em tudo que a gente faz. Ana Paula Lurdinha falou da escolaridade e da independência financeira. O nosso desafio na política, de um modo geral, e o desafio no Senado, que vamos estar juntos, se Deus quiser, é ter projetos transformadores, né? Então, a Lurdinha apontou dois problemas, digamos assim, que ela considera como centrais. A questão do acesso à educação, escolaridade, né? E a questão da autonomia, da independência financeira e econômica. Chegando no Senado lá, junto comigo e eu, por alguma razão, me licenciando, aí a Ana Paula vai lá exercer o mandato de senador, ou senadora, no caso. E aí, o que você acha que dá para fazer de legal, de interessante, de positivo, em relação a, primeiro, essa temática das mulheres? Eu também acredito, assim como Lurdinha, que esses são os principais pontos. Assim, a gente tenta levar a saúde para a mulher que está ali no povoado, aquela mulher que está mais distante. A gente tem uma certa resistência em poder levar o acesso da mamografia, de acesso à saúde para aquela mulher, porque a gente precisa fazer mais políticas públicas voltadas para essas mulheres. A gente já avançou, tem a Lei Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, tem a Casa da Mulher aqui em São Luís, Imperatriz. Mas a gente precisa avançar ainda mais. Uma das coisas principais que eu acho são essas, a dependência da mulher e políticas públicas voltadas para a violência doméstica. A gente precisa dar mais apoio, dar mais acolhimento, abrir mais espaços. Então, a gente já vai fazer um acordo aqui, eu e você. Quando a gente estiver junto, nós estivermos juntos lá, a gente vai destinar recursos para fazer mais Casas da Mulher. Opa, maravilha! As Casas da Mulher realmente funcionam bem. Funcionam. E ela tem uma referência, quando a Dilma, a presidenta Dilma na época, a ministra Eleonora, comecinho do governo, a obra estava no... Quando eu assumi o governo, a obra tinha começado, mas aí eu consegui o recurso para inaugurar, efetivamente inauguramos já em 2016, já no segundo ano do governo. E realmente aí depois nós pegamos esse modelo, levamos para a Imperatriz, e são pouquíssimas no Brasil que funcionam, porque depois o modelo foi abandonado, por conta dessas políticas erradas que estão aí. Então, nós já temos esse primeiro acordo. Porque a Casa da Mulher também deve trabalhar autonomia econômica, né? Palestra, capacitação, oportunidades de acesso a cursos, porque isso realmente é decisivo, né? Lurdinha, olhando para a tua atuação em Corotá, olhando para a mulher trabalhadora rural, olhando para a mulher que, infelizmente ainda no Brasil, em muitos países do mundo, não tem oportunidades. essa tua experiência lá, te ensinou o que, assim, lidando, tu diria que hoje, com tanta experiência, o que é maior, as tristezas ou a esperança? Tem que ser a esperança, a esperança tem que ser maior, a gente não pode desistir, desanimar de jeito nenhum. E a gente vê a realidade das nossas mulheres, voltando para Corotá, é muito grande. Como eu falei, a falta da educação. E elas, sem ter renda, tá entendendo? Aí fica difícil a vida delas, o dia a dia é triste. Naquelas periferias, então, quanto mais pobre o bairro, mais a gente vê essa necessidade. Outra coisa que também seria bom, se tivesse creches, para que elas pudessem. Trabalhar. Trabalhar, porque, olha, tem vezes que elas reclamam. De manhã eu saio de casa, vou levar a criança na escola, aí eu volto para casa para fazer alguma coisa. Quando eu chego em casa, já tenho que voltar para ir buscar a criança. Na escola, tá entendendo? Então, quase não tem tempo para poder fazer nada, né? E como você falou, os cursos profissionalizantes, eu sempre falo, eu incentivo muito elas, na medida do possível, para fazer um curso profissionalizante, para poder ter a sua independência. Porque a gente sabe que não é fácil. A mulher ser... Passamos, então, Lurdinha, nosso segundo acordo aqui. Creches. Creches em tempo integral. Porque nós fizemos muitas escolas em tempo integral. Vocês conhecem bem o governo. É importante que todos vocês, todas vocês saibam que a Ana Paula, Lurdinha, além das trajetórias próprias que elas têm, nas suas cidades como líderes, elas sempre acompanharam o nosso governo, sempre estiveram presentes, compreendem bem, acompanharam bem o que foi o nosso governo. E, portanto, elas sabem de tudo que nós fizemos esses anos e o que precisamos continuar a fazer. E uma dessas conquistas que eu tenho mais orgulho são exatamente as escolas de tempo integral. Inclusive, em Coratá tem, em Pinheiro tem, e não havia antes, porque a escola de tempo integral é esse espaço que permite que o pai, a mãe, tenham tranquilidade de trabalhar para prover o sustento da sua família e saber que seu filho e sua filha estão em um local seguro. Porque o que nós queremos? Eu sou pai de quatro filhos. O que nós queremos? Nós queremos que os nossos filhos vivam melhor do que nós mesmos e que eles tenham segurança. E a escola é o lugar que oferece segurança. Uma escola de tempo integral não é obrigatória. Até eu era questionado no começo. Quer dizer que é obrigatório? Não. Se a família não quiser, vai ter escola em tempo parcial, manhã ou tarde ou noite, seja lá, o que for. Ninguém é obrigado a colocar o filho em escola de tempo integral, mas todo mundo tem que ter oportunidade de colocar a escola de tempo integral. O ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, pertence aos municípios. E no regime de colaboração, nós fizemos aqui em São Luís dois projetos muito bonitos de creches em tempo integral. um funciona no bairro na Liberdade, ali na Avenida do Quarto Centenário, e a outra nós fizemos no centro de São Luís, próximo à Praça Deodoro. E hoje mesmo, coincidência, eu não sabia que a gente ia se encontrar, eu recebi fotos das criancinhas pequenininhas. E as criancinhas vão, e as mães entregam, os pais entregam, tem toda uma equipe. E aí passa o dia com as crianças, as crianças comem, as crianças brincam, tomam banho. Então, nosso segundo acordo, conseguir emendas parlamentares do Senado para fazer creche nos municípios. É isso, Lurdinha? Com certeza. Nosso segundo acordo está feito? Ana Paula, vamos falar um pouco da política de um modo geral. Como eu mencionei, vocês conhecem o governo, além das políticas públicas específicas das mulheres, e vocês conhecem o governo, acompanharam, tiveram em dezenas, acho que a Lurdinha setenta de eventos comigo ao longo desses anos todos. E aí, Ana Paula, se tu tivesse, é sempre muito difícil escolher um, né? Às vezes a gente vai ter que escolher uma coisa, apenas uma coisa, uma roupa, ou seja lá uma comida, ou uma bebida, a gente fica em dúvida, né? Escolher um time de futebol, então é sempre bom que a gente tem muitas opções. Mas vamos supor que tu tivesse que falar só de um programa, uma obra, um projeto que te marcou, que tu participaste, que tu veste lá numa inauguração. Em Pinheiro? Pinheiro, em qualquer lugar. Bom, em Pinheiro, que tu chegaste em casa e disseste assim, o dia hoje foi bom, eu vi uma coisa bonita. O que me deixou, assim, maravilhada, maravilhada, até porque foi o macro-regional de Pinheiro. O macro-regional foi, assim, foi uma benção tão grande para aquelas famílias de Pinheiro, para os bachadeiros em si, aqueles hospitais bem equipados com UTI, dando realmente dignidade para aquele povo chegar no hospital e ser recebido, ser tratado com dignidade, todos os funcionários tratando bem. Meu pai já se internou lá, eu acompanhei, eu que fiquei com ele todos esses dias, então eu acompanhei de fato, realmente, como o macro-regional funciona tão bem e beneficiou aquela região. Então essa é uma das coisas, todas as outras, o centro de hemodiálise também foi outro presente que a gente ganhou, porque antes a gente pegava o ferro, vinha para cá, fazia a hemodiálise, voltava, e eu que sou da área da saúde, a gente sabe o quanto o paciente sofre após que faz a hemodiálise, fica fraco, fica sonolento, enjoado, então muito ruim. Vim fazer, chegar na capital, fazer a hemodiálise e voltar para a cidade, era muito cansativo e hoje faz dentro de casa, por mais que esteja por ali, Pedro Rosário, mas é muito pertinho, foi outra maravilha, outra bênção. Eu, Ana Paula, eu normalmente, quando se fala do nosso governo, se lembra muito da educação, porque talvez pelo fato de eu falar tanto de educação e falo mesmo, e sou professor há 28 anos e acredito muito na juventude, nas crianças, vibro muito, mas na saúde, de fato, os passos que foram dados representam uma virada de pavina, porque a resolutividade dos problemas próximos de casa, quantidade de ambulâncias circulando nas estradas diminuiu, claro que não circula como circula em qualquer país do mundo, todos os países do mundo transportam pacientes, países grandes, como o caso do Brasil, é claro que vai ter, porque você não vai ter um macro-regional, como o nome diz, ele é regional, em cada cidade, nenhum país do mundo tem isso, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, então, é claro que ainda há o transporte de pacientes, mas não em distâncias tão longas, então, essa regionalização da saúde, que a Baixada tem seu hospital, aí o caso de Pinheiro, aí fizemos depois a Policlínica em São Bento, o Viana tem seu hospital, se você faz para o outro lado, agora tem a obra no hospital de Nunes Freire, que é do município, mais em cima tem Caruta Pera, o hospital de Presidente Médici, dedicado à criança, aí embaixo o hospital de Santa Luzia do Paruá, ainda na BR-316, aí você chega em Santa Inês, aí depois chega em Bacabal, Lago da Pedra, se você vai para o oeste do estado, nós botamos UTI em Açailândia, o hospital macro-regional de Imperatriz, colocamos UTI em Porto Franco, no município, UTI em Grajaú, fizemos o hospital regional de Barra do Corda, ampliamos o parque de saúde de Presidente Dutra, com a hemodiálise também, e com policlínica, com sorri, se você vai para o sul do Maranhão, o hospital regional de Balsas, ajudamos muitos municípios a terem seus hospitais, indo já para o leste, São João dos Patos, colocamos UTI em Timon, o hospital macro-regional de Caxias, UTI em Codó, ampliamos em Coroatá, a presença do Estado, inclusive o Sorri deve estar abrindo em breve, de assistência odontológica, colocamos UTI em Barreirinhas, no Lençóis Maranhenses, então, não sei se eu esqueci alguma cidade, se eu tiver esquecido, me perdoem, mas é porque é muita coisa. Fora São Luís, fora São Luís, que a gente abriu o hospital de traumatologia e ortopedia, o HCI, que funciona, que abriu para Covid, ficou o Genésio Rego, que foi reconstruído, o hospital Raimundo Lima, no Monte Castelo, atrás do Raimundo Lima, o centro de amodeada de São Luís, o hospital da ilha agora, o Aquiles Lisboa, na área Itaquibacanga, maternidade, Nossa Senhora da Penha, na área Itaquibacanga, ampliamos a máquina, a maternidade alta complexidade do Maranhão, na Coab, com o prédio novo, então, é uma obra assim, as casas de NINAP, para crianças com problemas de neurodesenvolvimento, então, é uma obra realmente gigantesca de saúde, e a tua lembrança, portanto, me trouxe à mente o tanto que é bonito saber que as pessoas têm portas onde procurar atenção à vida, à saúde, enfim, e antes não havia, né, e eu lembro, você falou da qualidade, né, não foi uma vez, várias vezes, pessoas querendo pagar, porque chegaram, eu dizia, eu não posso pagar, porque entravam no hospital público e achavam que era tão bom que aquilo ali só poderia ser pago, e de fato é pago por toda a sociedade, evidentemente, mas a pessoa dizia, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui, e a gente explicava, não, a nossa equipe, claro, os profissionais, não, isso aqui é público, é do SUS, é do Estado, enfim, e quando havia, ia refeição para os pacientes, eles diziam, não, eu não quero refeição, porque as pessoas achavam que tinham que pagar pela refeição, então é realmente uma mudança extraordinária que tu lembraste, e eu também tenho muito carinho por tudo isso, e sou muito grato a Deus, e te pergunto, Lurdinha, agora no teu caso, o mesmo desafio para Ana Paula, um dia que tu chegaste assim, e disse, olha, eu andei atrás desse Flávio Dino no sol, na chuva, quando ninguém acreditava, votei nele, e com o Zé Rodrigues e com os amigos todos de Coratá, que são muitos, ainda bem, e mais, valeu a pena, qual foi esse dia assim? Eu sempre falo, eu digo, se o governador Flávio Dino não tivesse feito nada em Coruatá, só o IEMA que você levou para Coruatá valia por tudo, você não imagina como é a felicidade da gente ver aquele jovem lá da zona rural de manhã pegar o transporte e ir lá para o IEMA, está entendendo? Uma escola daquela de tempo integral, uma escola, como se diz, no interior, de primeiro mundo, está entendendo? Então, marcou demais, eu digo, se ele não tivesse feito nada em Coruatá, só o IEMA valia por tudo, eu falo sempre. Como a Ana Paula falou duas coisas, eu também, outra coisa que me marcou demais foi a Casa Ninar que você transformou ali onde era um lazer de verão dos governadores, você trouxe justamente e transformou para aquelas crianças com problemas neurológicos, aqui dali marcou demais. E a gente ia passar a noite toda aqui falando de uma coisa que marcou a gente. Que bom. E Lurdinha foi um dos dias mais emocionantes do governo e foram muitos os dias. Foi a época que a gente pegou a pandemia, né? Nada pode ser mais comovente, até hoje, quando eu me lembro, eu não gostei de lembrar muito porque dá vontade de chorar. Porque é uma coisa realmente muito dura, muito comovente pela vivência, pela experiência humana e, ao mesmo tempo, foi o maior desafio profissional da minha vida e eu sofri muito todos os dias, sofria demais. Eu acho que eu envelheci 10 anos na pandemia, porque eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço. Então, infelizmente, nesse caso, esses 7 anos e 3 meses que passaram bem rápido, tiveram muitas emoções. Uma das maiores emoções positivas, de rir, de chorar, de alegria, chorar de tristeza, mas uma das inaugurações que eu fiz com o coração quase saindo pela boca foi a inauguração da Casa de Ná, do Centro de Ná, porque tem esse simbolismo que tu menciona, era uma casa de privilégios, de poucos, e virou uma casa de direitos para todos e, ao mesmo tempo, as mães. Eu sou muito admirador da figura materna, claro, da figura paterna, eu sou pai também, sei de exemplos gigantescos de pais que superam situações limite e que são capazes de tudo pelos filhos. Mas as mães têm um algo a mais, mães e avós, têm algo a mais, porque tem a dimensão de gerar a vida dentro de si, então é um laço especial. E aquelas mães, crianças que muitas vezes não irão, infelizmente, pelo menos hoje, segundo o padrão científico vigente, não irão ter recuperação, mas elas têm vida e as mães se dedicam a essas crianças e quando a gente conseguiu acolhê-las, porque a Casa de Ná realmente é um projeto muito bem feito pela equipe da saúde, o pessoal que está lá, porque ele abrange o cuidado. Agora tem, pouco antes de eu sair do governo, foram feitos alguns aprimoramentos nos espaços, então está ali, tem um mar, um lugar bonito, e sinaliza um caminho de esperança, esperança, como a gente falou há pouco. Uma música, Ana Paula, que você recomenda que as pessoas ouçam, que você gostaria, a pessoa está nos assistindo, está terminando, finalzinho, e uma música que você gosta muito e que você diz assim, ouça essa música aí. Mas eu não posso cantar, né? Pode, pode cantar, se quiser, olha. Não, só diz a música, então. Ai, gente, é a música, eu acho que é, eu sempre, inclusive, eu sempre dedico ela para minha mãe, acho que é de freijar essa música. Alguém sabe um pedacinho dela aí? Onde é Isaíma? Eu não sei cantar. Canta? Eu não sei. Desejo que você tenha quem amar. Desejo que você tenha é de freijar. É? Tu gosta muito dessa música? Muito bonita. te marca muito. Lourinha, qual música assim? Ai, tem tanta música, né? Claro, pegou, mas... Pode ser um hino religioso também, né? Da nossa igreja. Uma música que eu acho linda, linda mesmo, é aquela de, que até do violino que ele toca, o Aragão, que ele toca, a Nossa Senhora, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria é bonita. Você viu o que ele toca? É, é linda. É linda demais. E a oração de São Francisco? A oração de São Francisco, sou devota de São Francisco, eu tenho uma imagem de São Francisco lá em casa, que quando eu penco um papel, eu olho para ele. Eu tenho oito e mais de São Francisco. Já alcancei. Eu adoro ouvir, eu adoro ouvir a oração de São Francisco. É linda, é linda. Eu gosto muito. E a próxima, tu vai ter que cantar aqui, na próxima, tu vem preparada para cantar. O nome da música é Amor para Recomeçar. Amor para Recomeçar. Pronto aí, ó. Dica, a dica musical de hoje de Ana Paula é Amor para Recomeçar. E a dica musical de Lurdinha é Ave Maria. Beleza? Ana Paula, estou despedida aí. Um abraço para todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam. Espero que tenham gostado. Foi o primeiro, né? A gente estreou aqui, mas com certeza vai ser o primeiro de muitos. Vamos nos encontrar mais vezes. e com essa chapa vitoriosa, que se Deus quiser vai ser vitoriosa, Flávio, como sempre, deu espaço às mulheres na gestão dele, nos sete anos e três meses que ele passou à frente do governo. As mulheres em posições estratégicas, ele sempre valorizou, ele conhece o nosso trabalho, ele sabe que a gente pode transformar, nos valoriza, reconhece a mulher na política, tanto é que tem duas suplentes, duas mulheres suplentes. Muito obrigada, Flávio, por prestigiar a nossa classe, acreditar na gente. Espero que muitos políticos reconheçam e sigam o teu exemplo. Que bom, Ana. Estou despedindo a Lourinha aí. Eu até logo. A gente quer agradecer a todos e a gente fica feliz por você ter nos convidado para que nós fôssemos suas suplentes, está entendendo? Eu creio que seja o senador que tem como suplente duas mulheres, até agora eu tenho procurado... Certamente é a primeira vez. Eu tenho procurado descobrir, mas ainda não descobri, eu digo, mas ele é o primeiro a honrar as mulheres, está entendendo? Aquilo tanto que você fez, fez muito pelas mulheres, muito, muito, na saúde, mamografia, tanta coisa, e agora nos honra colocando nós duas, colocando não, escolhendo nós duas para que nós fôssemos suas suplentes. E vamos chegar juntos no Senado, juntos e juntas. Consegui. E há duas, tanto a Ana Paula como a Lurdinha falaram das mulheres, da valorização das mulheres, eu quero homenagear todas as mulheres que me ajudaram muito na minha equipe, todas as servidoras públicas de todas as áreas, todas as que exerceram portos de comando no nosso governo. Homenageio a todas abraçando uma muito querida que foi secretária de planejamento do nosso governo, desde o comecinho até o finalzinho, fez um trabalho grandioso que foi a secretária Cíntia, secretária de planejamento, era a nossa ministra da economia, mas essa deu certo. Essa deu certo. Então, na figura da Cíntia, eu homenageio todas as mulheres que me ajudaram tanto e vão agora me ajudar no Senado. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até breve. E aí Se inscreva no canal.